Bom dia pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde, muito boa noite pra quem é da noite Ateiê Clóber já vai se apresentando pra mais um passo a passo Oi Tua, hoje vamos fazer um Petwork Crazy com sobra de tecido, aproveitar muito Só que em vez de ser quadrado, redondo ou retangular, vai ser ovalado É isso aí, o lindo tapete Petwork Crazy, que eu fui postando no Instagram, mais ou menos um passo a passo E agora eu vou mostrar pra vocês como é que faz tudo direitinho, tá bom? Quem viu lá agora vai acompanhar o passo a passo, que é a primeira que quer, então vem Bem Tua, tô com uma ideia aqui na cabeça aqui, não sei se vai dar certo não, mas vamos lá Tá? Esse aqui é um papel entretela, tá? Não é entretela, ela não tem cola, tá? É um papel que eu vou usar de base pra fazer esse trabalho Ela dissolve depois, conforme você vai lavando, isso aqui dissolve porque é papel, tá bom? Se depois você fizer, se der pra tirar, rasgar ele, você rasga, se não, deixa porque é tapete, tá bom? Então vamos lá, essa entretela tem 68 por 43 Eu vou fazer ela nesse tamanho, depois eu vou, eu quero um tapete ovalado Eu não quero um tapete quadrado, nem um tapete retangular, eu quero ele ovalado Mas pra ele ser ovalado, primeiro eu tenho que fazer ele retangular, tá bom? Escolhi um centro, tá? Aproveitar tecido, ó Aproveitar tecido, que o que mais tem aqui, ó É tecido, eu já tenho umas duas caixas ainda, ó É muito tecido, tá vendo? Então vamos aproveitar tecido Fiz um quadrado aqui, ó Quadrado não, isso aqui tá mais pro retângulo, tá? De 8 por 11 Tá? Pode fazer 10 por 10, 5 por 5, o tamanho que você quiser Coloca ele aqui, ó Faz uma linha de vídeo no meio pra você começar do centro Porque o patchwork crazy, ele começa do centro e vai andando igual um caracol, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou fixar esse aqui no centro Depois eu vou vir com tecidos e vou colocando aleatoriamente aqui, ó Nesse sentido aqui, ó Aí quando terminar aqui a gente só faz esse sentido aqui, tá? Então vamos lá Vocês vão acompanhar isso tudo na máquina Porque aqui não tem nada de... Só tem máquina aqui Então vou pregar isso aqui Vou jogar isso tudo aqui, ó Por aqui, porque eu vou ficar escolhendo igual a louca aqui Os tecidos, tá bom? Então vamos ao que interessa Turma, não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like Tocar o sininho pra ativar as notificações E vocês saberem tudo, tudo que eu posto Quem entrar em contato comigo, rola a barra aqui, ó Tem meu telefone aqui embaixo, meu site, minha loja Minha loja, meu Instagram, meu Face, minha página no WhatsApp Como conseguir tudo Vocês é só rolar a barra aqui que vocês entram em contato comigo, tá bom? Qualquer coisa, deixa recado, tá? E não esquece de dizer da cidade de onde vocês estão falando seu nome, tá? Pra eu mandar muitos beijinhos Bem, então, ó Colocar aqui Passa uma costura aqui, ó Não precisa ser, gente Um pezinho de máquina, tá? Ó Simplesmente pra fixar O tecido Ó Você pode fazer essa parte aqui, gente Com um tecido embaixo, tá? É que eu gosto de trabalhar com isso aqui Porque fica mais fácil, ó É muito grande Então não embola Ó Eita, passei, tá vendo? Vamos dar ré aqui Dá ré aqui Você não precisa fixar os quatro cantos Só dois, tá bom Ó Fica mais fácil Tá bom? Agora aqui, gente O que a gente faz, ó Deixa eu dobrar aqui Vou pegar aqui um pedaço de tecido Qualquer tecido, ó E vou colocar Posso cortar maior, menor Vou cortar aqui um pedaço qualquer Sem pensar em nada Senta aí, ó E escolhe um lado pra começar, ó Direito com direito Tá? Você vai, ó Colocar aqui Ó E vai passar aqui, ó Até terminar O tecido de baixo Ó Pronto Colocou Tira Não precisa dar retrocesso, gente Ó Marca Marca Corta aqui o excesso Ó Gente, isso aqui é crazy Completamente louco mesmo Pega outro tecido Outra cor que você queira Ó Tem proporção, tamanho Não tem nada Tá? Aí você vem aqui, ó Você foi pra cá Agora você tem que vir pra cá Ó Direito com direito E vamos colocar aqui, ó Sempre de uma ponta A outra ponta Tá? Vamos fazer aqui, ó De uma ponta A outra ponta Tem problema quanto vai ficar aqui pra dentro, gente Não tem que esquentar a cabeça com isso, não É uma costura louca mesmo Como o nome já diz Patchwork crazy Ó Tá vendo? Pronto Solta O chato é isso, né? Você tem que ficar Corta no corte Ó Vira Aqui, ó Você pode tirar esse pedaço aqui Que tá muito grande Se você quiser Ó Vai virar Vai bater de novo A costura aqui, ó Tá vendo? Ó Vamos cortar aqui O excesso Ó Agora vamos pegar Outro pedaço Ó Sempre de uma Escolhe uma ponta aqui Qualquer E vem até a ponta de cá, ó Aqui, ó Esse tamanho é que dá, ó Então vamos lá, ó Tá vendo? Tá vendo, gente? Não tem Tem que inventar, ó Ó Pronto Você podia ter começado mais aqui Pra cá Menos inclinado Entendeu? A única coisa que você tem que obedecer aqui, gente É fazer o círculo Ó Aqui, aqui, aqui Agora aqui, ó Nós vamos vir, ó Pra cá É a única coisa que você tem que obedecer Tem que obedecer mais nada Sabe o que é nada? Mais nada E tecido aleatório, olha Tecido completamente aleatório Vamos fazer daqui pra cá, ó Vamos lá, ó Daqui Cortar aqui um pedaço aqui Tá achando que tá grande Ah, esse é achismo mesmo, gente Não tem nada a ver não, tá? Ó Corta o que tá pra baixo Ó Daqui Até aqui, ó Vamos lá Ó E você vai fazendo uma coisa louca Bem maluca, tá vendo? Ó Abriu Aí Aí daqui você vai vir pra cá Vamos lá Ó Vou colocar aqui, ó Isso aqui É totalmente louco mesmo Não tem Não tem nada aqui Tá vendo? Um pedaço grande Ele vai diminuindo Às vezes ele fica um pedacinho pequenininho Porque depende de onde é que você vai passar Então você não tem que se prender A nada Sabe o que é nada? A nada Ó Você passou pra cá, não foi? Então você tem que vir pra cá, ó Você pode pegar aqui, ó Fazer aqui Você pode fazer aqui Você pode fazer aqui Sempre de uma ponta a outra ponta Tá? Ó Você pode pegar um aqui, ó Aqui Embaixo Tudo da sua cabeça Mas tem que ser circular Tá bom? Você tem que fazer isso no círculo Vamos fazer aqui um pedacinho menor Ó Uma ponta a outra O excesso, gente Você vai cortando, ó Tá? Ó Pra não ficar muito tecido aqui embaixo Aí vira pra cá, ó Aí Marca bem Viemos pra cá, não é? Vamos cortar aqui, ó Tem muita coisa aqui Vamos cortar aqui Sem Nenhum tipo de base Tá vendo? Isso é aproveitamento mesmo de tecido, gente Aqui, ó Foi pra cá Vira Vamos vir pra cá, ó Sempre de uma ponta a outra Tá vendo? Verde enorme Mas vamos botar uma coisa um pouquinho menor Ó Aqui Vambora Até onde termina o tecido Aqui, ó Corta aqui o excesso Um Abre Ó Vamos cortar aqui Tá muito grande isso, não tá? Então vamos cortar aqui aleatoriamente, ó Ó Cortou Vamos cortar aqui também Ó De acordo com a sua cabeça Fez aqui? Vira Ó Vamos fazer agora pra cá Sempre direito com direito Estica o tecido, tá, gente? Não deixa o tecido ficar assim, não, tá? Ele tem que ficar bem esticado Eu só não mando vocês passar Porque senão isso aqui queima Ó Vamos passar aqui agora Nós temos que fechar aqui, ó Não viemos aqui? Aqui Agora vamos fazer aqui, ó Ó Vamos lá Vamos lá Cortar o excesso Ó Ó Abre Muito grande, não tá? Ó A gente diminui, gente Ó Ó Ó Sem ter que cortar nada assim Que você acha Que você acha Ó Ó E aleatório, gente Não é combinando cor, não Aqui não tem nada de cor pra combinar, hein? Tem cor nenhuma aqui pra combinar Ó Ó Corta o excesso Tá vendo, gente? Aí É isso Mamão com açúcar, não é? Diz que não é mamão com açúcar isso Não é uma facilidade danada Ó Aqui, ó Olha o pedaço Vamos lá Vamos botar esse pedaço aqui doido Aqui, ó Tira só essas pontas aqui, ó Colocamos esse Não foi? Vira Vamos colocar esse aqui agora Ó Aqui Corta o excesso Ó Tá vendo, gente? É coisa de maluca, né? É Aí Agora vamos botar outro pra cá Sempre assim, ó Sentido horário Ó Tá? Não pode ficar isso aqui, gente Você tem que passar sempre por dentro Ó Não pode passar aqui, ó Porque senão na hora que você dobrar Ó Vai ficar aparecendo um bico aqui, tá? Você tem sempre Que colocar De forma Que Pegue esse bico aqui, ó Tá vendo? Esse verde enorme Vai ficar um verde pequenininho Ó Aqui, ó Vamos lá Ó Viu? Agora vamos fazer pra cá Ó Aqui ficou muito grande O que eu vou fazer, gente? Vou pegar um aqui, ó E colocar aqui Ó Porque aí depois eu pego um daqui pra cá Tá? Ó Eu tinha que ter dado uma inclinação maior aqui Mas tá tranquilo também O negócio é não deixar buraco Você não pode deixar falhas Tá? Ó Vai passando um tecido em cima do outro Corta o excesso Tá? Ó Ó Agora aqui, ó Vamos passar um tecido daqui pra cá Pronto Corta Corta Ó Tá vendo, gente? Não tem problema Você vai passando um por cima do outro Um por cima do outro Só vai cortando o excesso, ó Ó Aí Agora daqui Você pega um daqui pra cá Tá vendo? Umas tiras que são enormes Depois elas vão ficando pequenas Se houver necessidade, gente Solta um pouco da costura, tá? Pra não ficar muito tecido aqui, ó Você solta um pouco aqui, ó E corta aqui, ó Tá? Ó E vamos embora Vamos que vamos Vou fazer isso aqui Até chegar aqui, ó Quando chegar aqui Eu mostro pra vocês Aí, turma Fechei aqui, ó Fechei aqui Porque esses espaços fecham mais rápido Agora Vou fechar esse lado aqui, ó Então eu vou fazer Esse conjunto aqui Depois eu venho E faço esse conjunto aqui Tá? Sempre uma faixa, gente Passando por cima da outra, ó Tá certo? Aí Agora eu vou pegar outra faixa aqui Vou colocar aqui Daqui vem pra cá Depois eu volto pra cá E vou fazendo assim, ó Tá? Até terminar aqui nas beiradas Aí, turma Ó Já fiz, tá vendo? Sem tamanho, gente Grande, pequeno Mínimo Não tem É tudo aleatório Agora aqui, ó Vou acertar aqui De acordo com o papel Que eu botei aqui atrás Vou nivelar aqui E acertar Ó Ó Acerto aqui Pronto, turma Acertei Tá? No final das contas Ele tá com 42 Por 60 E 8 Tá? É esse o tamanho Que ele tá agora Agora eu vou, ó Aqui, ó Com o papel aqui atrás Tá vendo, gente? Se você quiser Você pode sair rasgando Esse papel aqui, ó Tirando ele Porque ele não vai influenciar Nada não, tá? Só acho bem Trabalhoso Né? Então vou colocar agora Um forro aqui atrás Só não decidir Se eu vou colocar viés Ou não vou colocar viés Tá? Então eu vou escolher o forro Pra botar aqui O certo é colocar Um jeans ou um brim, tá, gente? Que é um tecido grosso Mas no momento Eu tô sem o brim Sem o jeans Então eu vou ver Um outro tecido Pra colocar aqui Bem, então Como mostrei pra vocês Acabei aqui, né? Tá tudo certinho Bonitinho Agora eu cortei aqui Gente, de preferência O zubrim Ou o jeans, tá? Eu não tenho Então eu vou botar Esse tecido aqui mesmo Porque eu nem sei Que tecido é esse Tecido que eu achei aí Tá? Só pra finalizar Que eu trabalho pra vocês Então, como não tem cola Não tem nada Eu vou usar A cola temporária, tá? Ó Cola temporária Que eu vou usar Pra ajudar A manter isso aqui Esticado Tá certo? Ó Aqui Hum Sempre do meio Pras pontas Pra você colar Enrugou Solta E faz de novo Turma Deixa de compartilhar Se inscrever Dá like Tocar o sininho Pra ativar as notificações E vocês saberem Tudo, tudo Que eu posto Tá? Ó Esse tecido aqui Não é muito bom não Porque você vai puxando Ele vai Embolando Tá? Mas isso aqui é só Pra ajudar A gente A poder acertar Aqui agora Tá? Eu vou fazer Aqui a parte Aqui Como eu falei Pra vocês Eu quero aqui Ovalado Ó Bento Ó Medir com o prato Medir com a tampa Do microondas Tá? Então como essa Circunferência aqui É maior Eu fiz com essa Ó Você vai colocar Uma ponta aqui E outra ponta aqui Ó E vai passar Uma linha aqui Ó Tá? Pra você Marcar aonde Você vai cortar Aqui Simples, não é? Você vai fazer isso Nas quatro pontas Tá? Coloca aqui Ó Do jeito que Pegue aqui E pegue aqui Passa uma linha E depois você corta Com a tesoura Moleza, não é? Se quiser Uma circunferência Aqui maior Aqui uma coisa Que maior Vai aumentando O círculo Tá? Conforme você vai aumentando Ele vai afunilando mais Tá? Então Feito isso aqui A gente Vai cortar Agora Né? O tecido Nós vamos primeiro Ó Tirar esse excesso Aqui de baixo Vamos tirar Esse excesso Aqui Acertar Junto com Esse tecido Aqui de cima E cortar As beiradas Aqui Pronto Tomou cortado Acertado Direitinho Abaulado Gente Aqui vocês podem Fazer um viés E colocar Ou vocês podem Colocar um viés Pronto Que é o meu caso Vou colocar Esse aqui Ó De poá Tá? Vou colocar Essezinho aqui Porque eu tenho Bastante dele Quase não uso Então vou colocar Esse aqui De poá Você que decide Qual o viés Que você Que você quer Colocar Tá? Aqui eu vou Colocar ele Direto Vou colocar Aqui Eu vou dobrar Ele Todinho Vou pegar Ó Vou escolher Uma parte reta Do meu trabalho Ó Colocar Aqui Prender Ele Ó Só que Só que Quando Eu começar A costurar Eu não Vou costurar Aqui Ó Vou costurar Aqui Porque eu Preciso Dessa parte Aqui Solta Pra quê? Pra fazer O acabamento Final dele Aqui ó Quando eu chegar Aqui ó Que eu Vier pra cá O que que eu Vou fazer Aqui ó Eu vou Transpassar Ele pra cima Desse Vou deixar Aqui ó A agulha Aqui Parada Tá? Sobrando Esse pedaço Aqui Vou vir Aqui ó Vou dobrar Esses dois Aqui pra Dentro Ó Colocar Um alfinete Aqui ó Bem na união Deles Ó Vou na Máquina Tiro Vou na Máquina Passo Uma costura Reta Aqui ó Com retrocesso Corto O excesso Tá? E quando Eu for Colocar Aqui ó Vai ficar A união Certinha Dele Tá certo? Então é isso aí Eu vou terminar Isso aqui Já mostro Pra vocês E aí Toma Gostaram Do passo a passo? Fui dando Umas dicas Lá no instagram E agora Aqui você Pôde ver Como foi feito Direitinho Passo a passo O seu tapete Patchwork Crazy Oval É isso aí Saímos Das outras Formas retas E entramos Na forma Ovalada Gostaram? Não gostaram? Então não deixe De compartilhar Se inscrever Dá like Ó Tocar o sininho Pra ativar As notificações E vocês saberem Saberem Tudo 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 Que eu posto Tá bom? Quer falar comigo? Acesse aqui embaixo É só rolar aqui a barra Que tem todos os contatos Pra vocês falarem comigo Comprarem meus produtos Minha calculadora Meus moldes Como entra no whatsapp Pra falar comigo Como é que faz parte Do meu grupo No facebook Pelo whatsapp Instagram Tem tudo aqui embaixo É só rolar a página Que vocês falam comigo Não conseguiu falar Deixa uma mensagem aqui Que eu entro em contato Com vocês Que eu respondo Tá bom? Então é isso aí Vamos ao que pereza Olha como é que ficou Olha como é que ficou Olha Olha Aí gente Olha como é que ficou Esse trabalho O que vocês acharam? Viu? Gente aqui atrás Coloca um tecido Mais grosso Tá? Eu coloquei esse Simplesmente Pra mostrar pra vocês É A finalização Mas vocês coloquem Um brilho Um jeans Ou alguma coisa Mais grossa Aqui atrás Tá bom? Então Olha Diz que não ficou O espetáculo Crazy Gomi Maluquinha Olha Olha a foto Posou usar pra foto Bateu a foto? É isso aí Gente Então Eu vou ficando por aqui Um beijo lindo No coração De todos vocês Eu fui Mas eu não Tchau